Boa tarde pessoal, Rivas Gamers aqui, fazendo mais um vídeo, dessa vez vou colocar três controles aqui pra venda, tá? Separadamente, de Playstation 1, tá ok? Vou começar aqui pelo nosso controle analógico, transparente, que era verde, tá? Mas com o tempo aí ficou amarelado, tá? E amarelo com verde fica azul, aqui ele tá atrás dele, tá? É um série A, maquinário tá lindo, que eu abri para limpar, claro, né? Maquinário tá lindo, é um modelo 1200, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar focar aqui, olha lá, 1200, série A, beleza? Deixa eu mostrar aqui ele perfeitamente, tá? Tem detalhes, tá? Infelizmente, vou começar por aqui, focar um pouquinho mais, aí o detalhe Meio dele, esse quebrado aqui, ó, com certeza foi ao chão, beleza? Meio dele Esse aqui é o, deixa eu focar aqui, legal, pra vocês verem, pra não comprar gato com lepe Tá ok, pessoal? Vamos lá, acabar de continuar mostrando aqui Os analógicos tá perfeito, tá? Vibrando pra caramba, muito, muito, muito Fiz uma limpeza por dentro, higienização Tá? Os analógicos são originais, as borrachinhas Tá ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui atrás De novo Funcionando 100%, tá? Se alguém tiver aí um Um série A 1200 Desse modelo aqui, que o maquinário dele é lindo Lindo, 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 lindo Pesadão também, tá? Aqui as borrachinhas, tá? Ok Cabo Tem dois metros Beleza? Tá aqui amareladinho também, né? Isso Tá maleável, tá? Super maleável, não tá enrejecido Duro Ok? E funcionando 100%, vibrando também Aí eu vou colocar esses dois Hores Pra venda É o simples, tá? Diretamente do Japão Tô fazendo um favor de vender pra um amigo meu Que trouxe lá do Japão Ok? Aqui é em cima Esse aqui tá quase sem detalhe, tá? Praticamente assim Novo Praticamente Mas é usado, tá? Bonito, 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 bonito Aqui atrás dele também Sem trincados, sem riscadão Sem amassados Sem amarelado também, tá? Deixa eu mostrar aqui a frente Tá ok Deixa eu mostrar o modelo aqui Que eu gosto sempre de mostrar o modelo Vamos ver se dá pra pegar Aqui, ó Horepad 2 Meio de Japão Beleza, pessoal? Cabo também tá maleável Maleável Não tem nada duro aqui Tá? Hores 2 metros também E esse aqui também Tá igualzinho o outro, tá? Que os dois vêm junto Perfeito Lindo Quase sem Nada de detalhes Os pequenos detalhes, né? Nada que deixe eles feios Vou vender separadamente, tá? Esses dois aqui Eu vou colocar junto Mas vai ter duas unidades Lá pra venda E o primeiro lá Que eu mostrei pra vocês Eu vou Colocar num anúncio separado Vamos ver se focou legal Esse é o mesmo modelo Do outro que eu acabei de mostrar agora, tá? Beleza? Cabo também tá maleável Top pra caramba Tudo funcionando direitinho Pena que não tem o VibraCal O sistema de vibração Beleza, pessoal? Cabo também 2 metros Maleável Tá sossegado Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó Eu vou colocar esses Os três pra venda Esse aqui eu vou colocar separadamente Tá? E esses dois aqui Eu vou colocar junto Mercado Shop Porém, o Mercado Shop Tem os mesmos Garantia Que o Mercado Livre normal E se for pelo Mercado Livre Eu vou colocar um preço maior Por causa das taxas Beleza? É só pedir o link Ok? E olha Todos funcionando 100% Esse daqui até testo Com Todos eles eu testo com Tequen E no caso desse daqui O analógico Eu testo também com GTA Beleza, meus amigos E obrigado 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 Obrigado